Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai tratar do tema Os Agostinianos no Marajó. A gente aqui até aproveita para saudar os agostinianos que têm um trabalho esplendoroso na região do Marajó, em Belém também, mas na região do Marajó, eles são famosos, têm um trabalho histórico, conhecido e extremamente produtivo. Nós convidamos um especialista no assunto que estudou justamente esta presença dos agostinianos no Marajó, o professor, o doutor Agenor Sarraf Pacheco, que já participou de outros programas. Boa noite, Agenor, seja bem-vindo ao nosso programa Janela Aberta. Boa noite, boa noite a todos, aos telespectadores do Janela Aberta. É uma alegria grande estar aqui com você para a gente dialogar um pouco sobre essa experiência de pesquisa. É verdade. Eu fiquei olhando assim, conversando um pouco com você, vendo os livros aqui na mesa, você que tem uma formação na história, vendo a verdade, né? Você sempre gostou de histórias, Agenor, a história sempre lhe encantou? É verdade. Eu tenho uma trajetória de vida bem sinuosa, bem complexa, como qualquer pessoa, né? E eu poderia dizer o seguinte, eu nasci, para quem não me conhece, eu nasci no interior do município de Breves, no arquipélago de Marajó. E desde muito pequeno, a gente sempre gostou muito de contar histórias. Eu venho de uma família de tradição oral, em que meu pai, meus tios, minhas tias... Contavam as histórias... Contavam sempre as histórias da família e as outras histórias fantásticas. Os causos. Os causos. Os causos. É, de assombrações, visagens. Visagens. E além disso, também, muito dessa trajetória dos judeus, por exemplo, na Amazônia. Eu sou filho de uma descendência portuguesa e também, claro, amazônida, envolvendo populações indígenas e africanas, mas também de judeus. O meu sarrafe vem de judeus marroquinos que vieram para o arquipélago de Marajó no final do século XIX e vieram trabalhando na economia da borracha. Então, essas histórias dos judeus, dos portugueses, de populações indígenas, de africanos, de misturas étnico-raciais, sempre fez parte da minha vida. Povoar o teu imaginário. Muito. E um outro dado muito importante é que, na década de 80, a minha família migrou do interior do município de Breves e foi para um outro município do chamado Marajó das Florestas, de nome Melgaço. E lá neste município, quando nós chegamos na década de 80, mais precisamente, em março de 83, eu, já com nove anos, fui envolvido numa história de que aquela cidade, no passado, era uma cidade grande, tinha sido desenvolvida, tinha sido cabeça de comarca, teria mandado, no século XIX, em Breves, em Portel. E essas histórias sempre me encantavam. O que é muito incrível é que, 15 anos depois dessa chegada, eu me encontrava já fazendo o curso de História na UFPA e pesquisando, indo atrás dos rastros, das evidências dessa história de Melgaço. A partir de documentos, como historiador adora papel velho, documentos, evidências. Eu estava atrás dessas evidências, mas também atrás um pouco das vivências dos moradores, a partir de suas memórias. Então, cruzando documentos oficiais, cruzando fotografias, cruzando depoimentos orais, eu fui reconstituindo um pouco do que tinha sido esta cidade. Esta cidade. E como é que os agostinianos entraram assim como objeto de pesquisa, como interesse de um pesquisador? Porque a gente sabe que um doutor é uma pessoa que pesquisa, é um cientista, como a gente diz na linguagem popular. E você só pesquisa, você só entra numa tese, num objeto de pesquisa na área acadêmica, quem vive na área acadêmica sabe o que é isso. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando vai fazer pesquisa é o objeto de pesquisa que você escolhe, você tem que ter alguma identificação com ele. Porque se essa pesquisa for distante do teu coração, você não consegue escrever nada, você põe essas coisas de lado. Em suma, a pesquisa não funciona. Então, todo objeto de pesquisa, ele tem que estar próximo do pesquisador. Não é verdade, doutor? Eu estou errado. Como é que os agostinianos ficaram próximos de você? Olha, muito interessante a sua pergunta, porque de fato, eu também hoje, como professor de programas de pós-graduação da UFPA, eu sou vinculado atualmente a dois programas de pós-graduação, que é ao programa de mestrado em artes e ao programa de mestrado e doutorado em antropologia. E ao longo de minha trajetória de pesquisa, que envolveu tanto a graduação quanto o mestrado e o doutorado, eu sempre aprendi e vivi isso na pele, que o tema de pesquisa tem que te apaixonar. É, exatamente. É verdade. Dizem, inclusive, alguns intelectuais, se não a pesquisa já nasce abortada. Se você não tiver interesse, paixão, essa motivação, não só acadêmica, de que é um tema importante, mas uma motivação pessoal, afetiva, relacional, parece-me que as coisas não se desenvolvem com tanto aprofundamento. Mas bem, quando eu cheguei em Melgaço, então, eu não tinha clareza disso, ainda criança, mas os padres espanhóis eram eles que davam a orientação e o acompanhamento religioso à paróquia de São Miguel Arcanjo em Melgaço. Em Melgaço. Melgaço era atendida pelos padres de Breves, agostinianos, e ora pelos padres de Portel. E uma ou outra vez, pela relação, vinham padres de Soure também. Melgaço, quando eu cheguei em 83, era uma paróquia dirigida por leigos consagrados ou engajados. A minha irmã, meu pai, meus irmãos, e eu também nessa trajetória me envolvi nesse engajamento. De tradição católica, né? Muito, tradição católica e muito da tradição dos santos populares, muito da tradição de folias, de cantadores, de cantar ladainha em latim. De cantar aquelas ladainhas, aquelas coisas. Isso, toda essa tradição. Eu nem me dava conta, mas depois eu acabei, ao pesquisar os padres espanhóis, revendo muito um pouco também da trajetória de vida da minha família e da minha trajetória. Então, quando eu era jovem, eu participei do grupo de jovens da igreja e interagi muito com muitos desses padres. Conheci o bispo do Marajó, o Dom José Luiz Ascona. Ah, o Dom José Luiz Ascona. Isso, que é o hoje. Que é o baluarte. A gente manda um grande abraço para o Dom Ascona, que sempre nos acompanha. É, nessa história dos padres, nós temos, e dos bispos especialmente, nós temos três grandes prelados na prelasia de Marajó. Quais são? O Dom Alonso, que assume... Dom Alonso? O Dom Alonso é o primeiro. Ah, o primeiro. Da Consolação, que assumiu nos anos 30, quando eles assumem definitivamente, com a criação da prelasia, em 1928, pela Bula Romanos Pontifex, que dá a eles, na verdade, a autorização de vir assumir essa prelasia no Marajó, em 1928. Eles assumem, de fato, em 30, em 1930. Então, de 30 até 2013, nós temos três grandes prelados. O do Dom Alonso, que vai de 30 até, mais ou menos, 64, 65. Depois, o Dom Alonso pega, ou melhor, o Dom Alquílio Alvarez, que é o segundo. O Dom Alonso deixa o primeiro, de 30, 64, 65. O Dom Alquílio Alvarez assume de 65 até 1987. Tudo isso, muito tempo. São longos prelados. São longos prelados. E o Dom José Luiz Ascona, de 37, está até 2013. De 87. De 87 a 2013. Então, são longos prelados. E eu conheci, então, nesse período ainda, na militância, no movimento religioso da Igreja Católica, no movimento político também, esses padres. Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, que surgiu o livro aqui, o A Margem dos Marajós, que foi publicado pela Paca Tatu. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui foi A Margem dos Marajós Cotidiano, Memória e Imagens da Cidade Floresta de Melgaço. Aqui é o livro do professor Agenor Sarraf. Está aqui, A Margem dos Marajós. O que você debateu nessa dissertação aqui? Isso. No mestrado, então, eu recuperando um pouco desse próprio imaginário da minha infância, em que eu ouvia dizer que Melgaço era uma cidade grande, desenvolvida. Só que quando eu chego em 83, é um município muito pequeno do ponto de vista da população. A cidade tinha 986 habitantes. Mas era uma cidade. É uma cidade amazônica. E só que se dizia muito que era uma cidade grande no passado. Eu saí em busca dessa cidade grande, para entender o que tinha acontecido. O que grande foi esse, né? Pois é. Então, eu descobri, resumindo, foi um tempo de economia da borracha, de fato, desenvolvimento. Não era tão grande, a memória tornou grande, a memória dos moradores tornou grande. Mas tinha sido um município autônomo, desenvolvido, e nos anos 30 a 60, viveu a decadência. Com a decadência da borracha, o município também entra em decadência. Vai ser governado por breves, um ano e oito meses, e depois quase 30 anos por portel. É só na década de 60 que se emancipa este município. Consegue novamente a sua emancipação, que até hoje é um município emancipado. Hoje o município conta com 25 mil habitantes, mas a cidade deve ter em torno de uns 7 mil habitantes. Pois bem, estudando essa trajetória, eu percebi que os moradores não conseguiam contar a sua história sem relacionar ele ao santo, padroeiro do lugar, que era São Miguel Arcanjo. As histórias da cidade vinham em brincadas com a história do santo. E São Miguel Arcanjo Melgaço é, para mim, o maior líder político, é o maior herói. Tem narrativas incríveis, inacreditáveis, do ponto de vista de uma ciência positivista. Só para você ter uma ideia, existe uma narrativa que conta que, num certo dia, a procissão de São Miguel ia entrando na igreja e o santo olhou para trás. Foi? O santo olha para trás e o olhar para trás depois explicou que o município tinha entrado em decadência. Ou entraria em decadência. Uma outra narrativa conta, isso está registrado na margem, que, numa outra vez, o São Miguel começou a suar. E o suor era que ele estava trabalhando pela emancipação de Melgaço. Melgaço, a igreja de São Miguel Arcanjo, bem na parte dos altos, externo, tem o São Miguel de Bronze, que ele gira. Então, tem muitos imaginários que, quando ele está com o braço apontado para a Bahia, ele está avisando que é hora de não viajar. Melgaço fica numa grande ciada e tem uma grande Bahia muito bonita. É uma beleza natural marajoara e amazônica muito bela. e avisa aos moradores, aos filhos da Terra, que não é hora de viajar, porque vai ter temporal, vai fazer marizia. Tem dias que ele amanhece com o braço virado para o cemitério, pronunciando que vai morrer alguém ou alguém vai adoecer. E eu, criança, vivi muito esse imaginário e era impressionante que eu acompanhava e eu constatava na prática esse imaginário. Coincidência ou não, isso acontecia. Isso acontecia. Sim. Então isso tinha uma influência muito no comportamento das pessoas. E como é que os agostinianos lidavam com isso? Pois é. Isso era um motivo de pregação? Era um motivo da presença deles estarem lá? Como é que a gente pode juntar isso com a presença dos agostinianos? Isso é muito interessante porque, assim, os agostinianos são padres espanhóis que vêm de Madrid. E aí tem um dado muito importante. Eles vivem, inclusive, toda a experiência da igreja e os vários momentos de como é que a igreja se porta diante dessas tradições. Quando eles vêm, nos anos 30, para o Marajó e assumem a prelazia que fica em Soury, então nasce uma primeira paróquia ligada a eles, que é Soury, que incorpora a Salva Terra, nos anos 30. E eles fazem visitas pastorais, naquele tempo chamava-se desobriga. A desobriga, exatamente. O reto. Exatamente. Eles vão desobrigar, eles visitam as paróquias. Porque você tem a obrigação de comungar ou menos uma vez na Páscoa. Então você vai para a desobriga, ou seja, tirar esta... É muito famoso isso no interior, essa expressão. Justamente. O padre está na desobriga. Então você imagina o Dom Alonso, nos anos 30, este padre, saindo naquele casco grande, com remo de faia, que a gente chama de batelão, com cobertura, passando de seis a oito meses visitando as comunidades. E montando, inclusive, muitas dessas comunidades. Eles assumem, então, em 30, Soury, incorporam Salva Terra. Depois, na minha leitura, eles fazem um domínio geopolítico, para dar conta dessa... Dessa dimensão. Dessa imensa região. Dessa dimensão. Eles vão, então, em 40, para breves. Então, se você pegar o mapa do Major, você vai ver bem essa inteligência política. Não é? Depois, eles vão, em 46, para afuar. Então, breves, incorpora Melgaço e Portel depois. Mas isso não é logo. Eles chegam, breves, em 40. Eles só vão incorporar breves e Portel em 60. Aí você pode me perguntar, e o que aconteceu, então, com os outros municípios? Eles eram, na verdade, dirigidos pela diocese de Belém. Bem, era o arcebispo de Belém que fazia as visitas e as desobrigas. Em 46, eles assumem a Fuá, que incorpora Chaves e uma parte de Anajás, porque Anajás é um município muito grande. Breves incorporava uma parte de Anajás, depois a Fuá que incorpora. Pois bem, e ao longo do processo eles vão montando essa política da evangelização. Nos anos 30, a orientação é um catolicismo esclarecido, um catolicismo romanizador, que já vem de toda a política dos meados do século 19. É, porque ainda não havia o Vaticano II. Não. Os movimentos... É o Vaticano I, nós estamos... É o Vaticano I, que ainda nem tinha terminado, ficou só questão do Papa, e a gente ainda tem uma igreja em transição dos anos 20 aos anos 30. Justo. Os primeiros movimentos de descoberta também da Bíblia, dos textos sagrados com uma leitura diferenciada, de fato, era uma outra pregação. Era isso que eu queria perguntar para você. Qual foi o impacto inicial desta presença agostiniana na região do Marajó? Este primeiro impacto, como foi que isso repercutiu nesta população? Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, você responde para nós, tá bom? A gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí, história interessante. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, tratando do tema dos agostinianos no Marajó. Estamos recebendo o professor Dr. Agenor Sarraf Pacheco, com seu famoso chapéu, um grande historiador. E eu perguntei no bloco anterior, é claro, a história é fascinante, né? Você aí, telespectador que gosta de história, que curte um pouco isso, como eu gosto muito também de história, a gente, se pudesse falar, faria três, quatro programas sobre a história dos agostinianos. Mas eu perguntei no bloco anterior a você, Agenor, qual foi o impacto desta ocupação, diríamos assim, do ponto de vista de desenvolvimento para esta região da presença dos padres agostinianos. Porque a gente sabe que mesmo na década de 30, 20, eles vinham com muito estudo. Quer dizer, são pessoas que sempre estudam, que têm a formação filosófica, a formação teológica. Como é que isso influenciou nessa região? Um dado muito importante, primeiro é, esses padres vêm de uma formação europeia, ocidental, sacramental, romanizadora. Os padres dos anos 30 a 64. Então, eles vão tentar negociar, fazer mediações culturais com a população, no sentido, ao mesmo tempo, de disciplinar velhas tradições, de fazer com que elas possam colocar Jesus Cristo na sua vida e deixar um pouco de lado dos santos, porque a relação com santos, com encantados, com orixás era muito forte. Era muito forte. E isso vai respingar grandes conflitos culturais. Houve um conflito cultural. Muito, muito forte. Entre um período de, diríamos assim, de uma teologia um pouco mais formatada, né? E uma população que vivia uma situação dos ditos populares, dos encantos, das fantasias, das histórias dos ditos populares. Houve um encontro dessas duas culturas. Muito forte. E os padres, e aí o que é muito importante é o seguinte, você tem uma orientação geral para todo e qualquer padre agostiniano, só que na prática é diferente. Como assim? Você tem... Por que que é diferente? Porque os padres, dependendo da sua percepção, da sua sensibilidade, daquilo como ele vê o lugar, muitas vezes ele se contamina, todos se contaminam pelo lugar. Claro, claro. E alguns são muito mais tolerantes e outros mais radicais. Então você vai encontrar momentos em que grandes conflitos vão se estabelecer em relação a essa orientação sacramental, religiosa e um modo de vida de religiões com matrizes distintas. Isso vai acontecer. O que que eles encontram, por exemplo, de religiões distintas? Essa coisa de orixá, do caruana... Encantados, os caruanas... Os caruanas... Muitos santos, por exemplo. Tem um momento em que a igreja, os católicos, os moradores querem levar para a igreja os seus santos e querem colocar no altar. E é um momento em que a igreja está tirando muito desses santos e colocando na periferia da igreja. Sim. Nos altares periférios. Isso. E aí, o que que a igreja está orientando? Eles estão trazendo novos santos, os santos espanhóis. Nossa Senhora da Consolação, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santo Ezequiel Molino, que ainda não pegaram na cultura. Eles estão com suas tradições mais antigas, como São Sebastião, como São Benedito, Nossa Senhora da Conceição. Eu vou percebendo que há uma grande negociação. Negociação no sentido de que, ora você é mais tolerante, ora você é mais intolerante. Porque isso faz parte do processo cultural. O que que acontece? Depois de 64, com o Vaticano II, aí você tem uma outra experiência. Os padres, a princípio, não gostavam de muitas festas, porque era muita festa, muita reza e pouco sacramento. Então... Quer dizer, o povo gostava da quermesse. Muito, muito. Depois da missa aquela coisa... Muito. O arraial, como a gente fala. Belém viveu muito esses dramas em relação ao sírio. É verdade. Mas a questão do sacramento, da confissão, da vida sacramental, da rotina sacramental, isso era mais defasado. Era muito mais amêndo. E tinha dados. Eles não davam conta de estar em todos os lugares. Obviamente. Você imagina, você passa na desobriga aqui... Um ano... É. Você passa mais ou menos uma semana ali fazendo tudo e depois você passa um ano sem ver essa... Exatamente, essa população. Essa população. O que é que eles fazem? Voltam para as suas tradições. Voltam para as suas tradições. Entendeu? Então, é muito difícil. O que é que eu percebo? Aonde esses padres se fixaram, construíram paróquias e acompanharam o dia a dia, ali essa formação mais religiosa, mais teológica, mais sacramental, ela pegou com mais intensidade. Isso não foi fácil. Isso não quer dizer que as tradições anteriores tenham desaparecido. Algumas entraram em desuso e outras se atualizaram. Eu acho que as pessoas vão negociando. A minha leitura é que elas vão negociando. Algumas de maneira mais intensa e outras de maneira mais amenda. Mas então, a partir de 64, essa igreja com orientação do Vaticano II, que veio uma igreja para o povo, preocupada com as condições sociais, da miséria. Isso não quer dizer que na primeira... Vamos dizer assim, na primeira geração ou no primeiro prelado, isso não tenha acontecido. Claro que aconteceu. Uma igreja preocupada com a miséria, com o abandono, com as questões políticas. Mas, nesse primeiro momento do Dom Alonso, a negociação com as elites políticas é mais intensa. Eu digo isso na tese. A partir do Dom Alquilho, ele já vai começar a romper um pouco com isso. Quem vai, na verdade, consolidar esse rompimento e a crítica a essas administrações públicas que desviam dinheiro, que fazem acordos, isso, vai ser no prelado do Dom José Luiz das Condas, que a gente está vivendo isso muito claramente hoje. Um paladino dessas coisas. Três momentos dessa questão. Então, esses padres, a partir do Vaticano II, eles vão ver experiências incríveis com a teologia da libertação. E isso vai ser vivido muito, por exemplo, em Afuá. Por quê? O que aconteceu em Afuá? Porque vai padres para Afuá, como o Frei João Antônio, que está em Queluz hoje, que tem uma formação política muito afetiva também. É famoso. E eles vão trabalhar os livros da teologia da libertação e vão começar a mostrar para o povo como que esse povo vive explorado, marginalizado. Então, pelo evangelho... Que Deus não quer a pobreza... Justamente. A exploração, que essa condição... Somos pobres porque Deus quer... Essa visão que trouxe nessa época. Eu me lembro bem, essas discussões eram acaloradas, né? Extremamente. A tese traz essas narrativas, eu apresento isso. Você apresenta na sua tese essa, vou usar essa expressão, essa tomada de consciência que o povo teve mediante essa mediação da leitura religiosa para a condição social? Você apresenta isso na sua tese? Sim. Até porque vai formar muitos leigos engajados. E tem um dado muito importante, a aproximação com os partidos de esquerda, com o PT, por exemplo. Vai ser muito intenso. Você vai ter, no espaço rural e no espaço urbano, grandes, vamos dizer, militantes, leigos engajados consagrados com uma consciência política fantástica, que vão lutar pela educação, pelas políticas de saúde, mas a partir de uma formação cristã, humanizadora e libertadora. Então isso é muito forte. E é claro que o que vai acontecer? Não vai ser fácil para esses padres o diálogo com o poder local. Então vai acontecer muitos conflitos. Porque o poder local sempre tenta... Você acha que na sua tese, eu não li, estou conhecendo agora, e até aconselho a você que gosta de história, ler a tese do professor Agenor Sarraf. Você fala um pouco dessa questão de como a igreja enfrentou o conflito também com o poder público. Porque uma coisa é você ter o apoio da igreja. Sim. Outra coisa é o momento em que a igreja diz, olha, isso não é correto, isso é errado. Porque aí a igreja tem uma forte influência na vida das pessoas. Então logicamente que isso gera conflitos. Isso é dito na sua tela? Sim, sim. Especialmente a partir do prelado do Dom José Luiz Ascona. Que é quando na verdade ele entra e começa a mostrar e convidar os padres, inclusive. Porque tem padres que fazem trabalhos belíssimos do ponto de vista social e religioso. Do ponto de vista político, do enfrentamento, da crítica ao governo, nem todos fazem isso. Por isso que isso também é importante. Cada padre assume uma postura diferenciada a partir da sua formação e da sua percepção de mundo. E o Dom José tem muita clareza disso. Entendeu? Enquanto, por exemplo, essa crítica mais direta ao narcotráfico, à prostituição, ao desvio de verba, ao abandono social, à miséria por parte do Dom José e outros padres. Isso se mostra muito claramente nos sermões, nas pregações, nas procissões, nos encontros de formação religiosa. Outros não. Então isso é muito comum. E o que é legal quando você estuda uma ordem religiosa? Que ela não é homogênea. Que ela não é única. Ela é pluri. Ela é múlti. Lógico. É feita por pessoas humanas. Justamente. E tem outro dado que eu acompanhei na tese, que eu gostaria de dizer. Diga. Esses padres, eles vieram para a região a partir dessa cultura europeia que eu disse. E aqui eles tiveram que fazer muitas negociações. Eles sofreram muito na pele o que é viver no mundo amazônico. E eu queria dizer mais ainda. Essa região, por ser uma região das águas, eles tiveram... Tão próximo e tão longe. Justamente. Tudo aconteceu pelas águas. Pelo regime das águas. Pelo tempo das marés. Pelo tempo da natureza amazônica. E isso eles tiveram que aprender. Dom José tem um depoimento que ele diz assim. Ele sentiu um verdadeiro impacto ao chegar aqui. Ele ficou impressionado com essa exuberância da natureza. E ao mesmo tempo que o prendia mostrava a diferença. Ele vinha da Europa com sua teologia. Com sua filosofia. Com seus estudos de doutoramento em moral. E ao chegar aqui com esses marajoaras. Que a forma como eles falavam de Deus. Como eles viviam Deus, Jesus, os santos. Ele ficou impactado. Então eles foram tendo que aprender. Foi uma nova aula. Foi um novo doutorado. Foi. E mais ainda. Uma coisa muito incrível. Em relação a língua. Teve padres que vieram pra cá. Não conseguiram, na verdade, desenvolver sermões e pregações. Porque não conseguiu aprender direito a falar o português. Porque eles falavam muito bem o espanhol. O espanhol. Porque é muito interessante, né? Nós que falamos português, na minha leitura. A gente entende mais facilmente o espanhol. Eles têm mais dificuldade de nos entender. Muitas vezes, entendeu? E com os nossos regionalismos, né? Visagem. Outra questão é a alimentação. Alguns se adaptam muito bem à alimentação e começam a se alimentar com o cardápio marajoara-amazônico. E outros não. Não. E isso vai ser... Eles vão viver na pele e na alma o que é estar numa terra estrangeira e diferente. Então, de novo, você acha... Pode-se concluir daí, também, que não só houve um impacto para a população, na presença dos religiosos, dos agostinianos, com a sua cultura europeia, com a sua teologia muito bem formatada. Mas, também, eles sofreram impacto com aquilo que... com os desafios que eles encontraram que eles, com certeza, não aprenderam em livro nenhum. Eles tiveram que se adaptar. E você tem algum registro de crises de padres nesse sentido? De sofrimento de ter... Eu aprendi uma visão de mundo e agora eu estou precisando fazer um... Aqui na nossa geração, de fazer um F5, fazer uma atualização, fazer um upgrade, fazer uma melhorada. Mas isso balança com as minhas estruturas. Você tem alguma coisa desse relato? Veja, para se fazer uma tese de doutorado em História, você lida com documentos. Obviamente. Sejam eles documentos escritos, visuais ou horários. Horários, ok. E eu trabalhei muito com documentos escritos e documentos horários. Horários. O que é que eu fiz? Para pesquisar, eu primeiro, com autorização da igreja, assim, com o apoio imenso do D. José Luiz Ascona, ele abriu os arquivos, facilitou muito. Sem, na verdade, o envolvimento dele, sem a aposta dele por essa pesquisa, isso não teria acontecido. Eu li o livro do tombo das paróquias. Eu li todos os relatórios que eles produziram de 1930 a 2006, tanto que estão no Brasil quanto na Espanha. Eu fiz entrevista, eles escreviam muito esses padres. Eles tinham o costume, realmente? Sim, é porque o livro do tombo, que é o registro cotidiano das paróquias, está nas paróquias. Eu li o de Breves, li o de Soure, li o de Afuá. Além disso, anualmente, eles, cada paroco, manda para a província um relatório ou uma memória, ou crônica, como eles chamam, em que eles contam o dia a dia e as principais coisas anuais. Aí, nisso aí, você viu o quê? Crise? Aí, eu fui captando muitas, muitas. Quais as principais? Inclusive, eles tiveram crises entre si, tiveram crises com a comunidade. Divergência entre eles. Uns achavam que deveriam caminhar de um jeito, outros de outro. Sim. Ok. Inclusive, não com muita intensidade, mas uma hora ou outra, eu surpreendi na documentação essas crises. Mas, por exemplo, esse viver, esse abandono. Inclusive, eles diziam o seguinte, nós somos uma ordem, que nós devemos estar sempre juntos. Mas, estando fazendo a evangelização no Marajó, geralmente, a gente está muito sozinho. Por quê? Não era possível ter três padres em cada paróquia, porque havia uma carência de padres. Então, tinha paróquias que tinham padres, eles não conseguiam viver a vida agostiniana em comunidade. Às vezes, que tinham dois padres, um ficava na cidade e o outro ia fazer a desobriga. Eles estavam sempre sozinhos. Tem fatos hilários, inclusive, que teve um padre que passou uns dois ou três meses fazendo a desobriga. Quando ele chegou, o outro estranhou, achava que era uma visagem na casa. Só para você ter uma ideia, como eu... Ele estava tão sozinho, já acostumado. Tão sozinho, acostumado, achou muito estranho. Eu conto essas histórias. Assim como eu conto a história das solidões. Eles viram muitas solidões. E eles trazem esses relatos da solidão. Da solidão. E outra coisa, do desafio de andar de canoas, de barco, de naufrágio. Aí tem um padre que morreu, na verdade, afogado. Entendeu? Teve outro que morreu de tétano. Então, eles viveram dramas humanos extremamente intensos. E o que é assim... Eu tentei fazer uma tese em que eu não queria nem heroificá-los e nem demonizá-los. Eu queria vê-los, numa tese em história social, como sujeitos sociais do seu tempo. Com uma perspectiva do mundo, com uma visão de mundo e defendendo um projeto que eles acreditavam. Claro, logicamente. Um projeto de evangelização e um projeto social. Isso que eu ia te perguntar. Além dessas crises, você pode constatar, você chegou a essa constatação, de que esses homens eram homens de grande fé. Muito. E que tinham, apesar de todos os desafios, a consciência da missão que eles tinham, que Deus tinha dado a eles, de evangelizar em terras amazônicas. Mas, daqui a pouquinho, você responde essa pergunta sobre a fé que você pode constatar nos documentos. Porque aqui estamos falando de ciência, de tese de doutorado, de documentos. Não estamos aqui entrando em méritos teológicos nem... Até para você em casa saber. Não estamos entrando em méritos teológicos nem dogmáticos. Isso é uma questão de história. E a ciência é assim. Ela é meio, entre aspas, meio fria. Ela tem que olhar o fato, como ele se apresenta. Mas, daqui a pouquinho, a gente volta. Sai daí, TV Nazaré e Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Recebendo o interessantíssimo professor doutor Agenur Sarrafo Pacheco, que fez uma tese de doutorado sobre os agostinianos no Marajó, nessa região tão próxima de nós, ao mesmo tempo tão distante, hoje vivendo tantos conflitos. A gente manda um grande abraço aos agostinianos que têm realizado um trabalho fantástico. Hoje, na pessoa, na nossa representante também, D. José Luiz Ascona, que é um bispo que valoriza bastante esse trabalho da Igreja Católica nesta região tão necessitada. E perguntava, no bloco anterior, para o professor Agenur, se ele constatou, além dos conflitos que houve neste período, a questão da fé, do fervor, do conflito, da missão que eles tinham que ter, mas o desafio os dificultava. Mas você percebia que, apesar de tudo, era um homem de fé. Você constatou isso, Agenur? É, isso é muito claro e visível. De fato. E só dá para se entender como é que alguém atravessa o Atlântico para vir para uma região distante e desconhecida se você não tiver essa fé. Eu penso que a fé foi o que moveu. E foi pela fé que eles conseguiram negociar. Tinha um dado muito importante na experiência deles, que ainda hoje tem, que são os retiros espirituais. Que eles faziam... Ah, sim, sim. Isso é famoso. Isso é famoso. Que eles faziam sempre no início de cada ano, que era o momento em que eles faziam a avaliação de todo o trabalho anual e resolviam, inclusive, suas crises internas e, ao mesmo tempo, se perdoavam. Isso era muito bonito. E planejavam a vida para o próximo ano, sempre na tentativa de acertar mais e de contribuir para que essa presença de Deus, esse exercício da vida cristã, esse diálogo com Cristo no seu dia a dia, como uma presença viva, pudesse, de fato, fazer parte da vida da população. Então, isso, para mim, é muito claro. Na verdade, o ideal... Havia conflitos, mas o que eles queriam era fazer o bem. Era trazer Jesus Cristo para o povo. Era isso. Só que, claro, como pessoas humanas dentro de uma condição histórica, dentro de uma situação social, eles respondem também como pessoas humanas, obviamente. Com certeza. Mas a intenção maior desses missionários que vieram para a Amazônia, não só os aquitinianos, mas vários outros, é esta fé. O conflito vinha, justamente, a partir daí. Porque eles tinham um objetivo a cumprir e se encontravam em dificuldades. Tem depoimentos deles que dizem o seguinte, que é justamente essa perder a vida no sentido de doar-se para o povo, para o trabalho missionário, é conquistar algo para além deste mundo. Então, isso viria muito nos escritos. Eles tinham muita clareza disso. Então, abdicar das regalias da vida, de uma vida mais consumista, isso era muito claro. E a partilha era muito admirável. Tinha uma partilha. Ter um cuidado com o outro, importante também. Com o povo, com o que mais sofre. Eu não via muito... Porque era uma igreja muito pobre também. É diferente de uma igreja em outros lugares. Eles viveram crises econômicas muito difíceis. Você imagina, se você pegar o início da prelazia, eles não tinham, na verdade, nem os santos olhos. Só para você ter uma ideia. Eles tiveram que batalhar. E foi uma luta muito árdua. Claro, eles construíram igrejas, as casas paroquiais. Eles construíram barracas de santo ou de santa. Mas também eles fizeram um trabalho social muito profundo, do ponto de vista de ajudar, por exemplo, homens e mulheres pobres a terem uma profissão. Os círculos operários, os cursos de corte e costura, o artesanato local. E tinha uma coisa muito bonita, que era valorizar o saber local. Ah, tá. Pelo saber local, para fazer com que eles pudessem se emancipar, ter uma profissão. Então, esse diálogo deles com a sociedade, com a escola, com o posto de saúde, com a pastoral, com as outras pastorais que eles vão fundar, na verdade, com o clube de manchas, por exemplo, que eu queria dizer, é muito intenso. E eles sempre apoiaram esses trabalhos sociais. Então, eu penso que a presença deles contribuiu por demais para que essa população, primeiro, compreendesse o papel de Jesus, o papel de Deus na sua vida, não como algo depois da morte, mas como algo cotidiano, desse fazer. A ideia da humanidade, da solidariedade, da sociabilidade, do cuidado, do perdão, isso é muito forte. Que legal. Aqui, eu queria mostrar a tese do professor Genô. Ele colocou em espanhol, Enelo Coração de la Amazônia. Identidades, saberes e religiosidades no regime das águas marajoaras. Olha que bonito. Aqui que nós temos várias repetidoras no marajoas. Você vai ficar famoso, professor. Ah, é. Aqui a tese foi na PUC de São Paulo. Foi na PUC, né? Isso. De São Paulo. Aqui a presença. Eu tenho duas figuras na frente. É uma missa ali, celebrada. É. O Dom José e o outro são os giberinhos no casco. Os giberinhos no casco. Aqui a tese dele de doutorado de 2009. Já está publicada. É. Sai o ano que vem o livro. Sai o ano que vem o livro. Já. Vai sair pela PUC. Aí a gente vai fazer um outro programa. Ah, é. Verdade. Agora, vinha cá. É. Não houve conflito, por exemplo, com os protestantes? Houve alguma coisa nesse sentido? Porque geralmente há, né? É. É interessante essa pergunta. Tem um capítulo da tese, especialmente, que eu chamo Guerra Santa no Coração da Amazônia. Guerra Santa no Coração da Amazônia. É. O título da tese, só muito rapidamente, em É o Coração da Amazônia, foi a metáfora que os padres criaram para falar do Marajó. Para eles, a ilha ou o arquipélago é o coração da Amazônia. Se você tirar a ilha ou o arquipélago da região amazônica, a Amazônia morre porque o oceano entra para dentro. Ah, sim. Então, ela é o antepário, a barreira que protege. E eu peguei essa metáfora para ser o título da tese. Que bonito isso. Para mostrar... No coração da Amazônia. Para mostrar quanto que discutir a história social do Marajó é conhecer a Amazônia. Não é algo distante, separado, recortado, porque é uma ilha isolada e fechada em si mesmo. Não. É uma ilha integrada. Discutir a história do Marajó é discutir a história da Amazônia e do Brasil. E essa relação com o internacional, que é isso que é importante. Mas bem, os protestantes, eles chegam também na região... Bom, no século 19 eles já estão presentes, protestantes norte-americanos. E eles vêm com todo um financiamento do capitalismo norte-americano e começam a evangelizar. Diferente dos padres que vão orientando a criação, por exemplo, das capelas, das paróquias. Eles vão evangelizando em qualquer lugar. E os documentos dos padres vão revelando as dificuldades que eles têm de lidarem com os protestantes. E o modo como os protestantes vão se colocando nessa disputa pela alma marajoara. Para você ter uma ideia em breves... Ah, diga. O Colégio Santo Agostinho nasce como uma grande metáfora desse conflito. Ah, é? É. O Dom Alonso incentiva, e aí depois vai vir, na verdade, também as irmãs agostinianas, que isso é uma outra história que eu não pesquisei. Atravessa a história dos padres, mas elas também construem uma história muito própria que eu acredito que deve ser pesquisado. Assim como deve ser pesquisado o outro lado desta história, que já é o lado da diocese de Ponta de Pedras, que já são os jesuítas. Eu encontrava uma hora ou outra essa relação, mas eu trabalhei somente com os agostinianos em nove paróquias. Então, dos dezesseis municípios, eu trabalhei com nove. Gurupá pertence à Prazer do Xingu, e seis municípios pertence à diocese de Ponta de Pedras, que são os jesuítas. Que são os jesuítas, é verdade. Pois bem, então, o Colégio Santo Agostinho começou a ser construído para fazer frente a um internato que os protestantes estavam criando em breves e cooptando as crianças do espaço rural e da cidade para formarem-se pela escola com uma formação também evangélica. Tem uma metáfora que o Dom Alonso diz, quando o colégio começa a ser erigido, ele diz assim, Este colégio já está metendo medo nos hereges filhos de Lutero. Ele é um martelo na cabeça de Lutero. Então, não foi fácil. Depois, nos anos 80, eles tentam negociações, cultos ecumênicos, mas sempre é muito difícil. Hoje, eu percebo que a orientação é respeitar, mas ter cuidado com isso. Porque, segundo a visão dos padres, e aqui pode ter sido um erro da pesquisa ou falta de tempo. Como eu estava trabalhando com eles, eu vinha com o pensamento deles. Eu não consegui buscar o pensamento dos protestantes, dos evangélicos. Qual é a contrapartida? Como é que eles viam essa relação? Na ótica dos agostinianos, muitas vezes, os cultos ecumênicos acabavam se tornando espaço para que eles evangelizassem e não respeitassem os católicos. Então, esse conflito, de fato, ele foi colocado. Agora, dependia muito também de que pastor, de que padre. Eu via que havia uma tentativa. A mim parece que hoje o diálogo do respeito... É mais proeminente. Na verdade, é a orientação hoje, que é o respeito... Não é muito fácil, porque a expansão do protestantismo é muito grande. Entendeu? Não é muito fácil. E outra coisa. Lá, por exemplo, nessa questão das questões populares, eles mantiveram isso, por exemplo, do povo continuar com as festas, eles valorizaram isso. Isso se manteve como... Como é que eu posso usar uma expressão? Como uma questão da própria manifestação cultural do povo. Isso foi algo que se impôs no sentido do interior? Olha, a minha leitura, é uma leitura crítica como pesquisador, é o seguinte. Dos anos 30 aos anos 60, esse primeiro momento, então, o primeiro prelado, os padres controlaram mais. Houve um controle eclesiástico mais intenso. De controlar raias, de controlar festas, de ir no sentido disciplinando, na minha leitura. A partir do Vaticano II, essa igreja para o povo, é uma igreja que vai trabalhar com a perspectiva da enculturação. A enculturação no sentido de dizer o seguinte, eu preciso entender como é que funciona esse sistema cultural para eu poder, a partir daquilo que eles dominam, daquilo que eles sabem, evangelizá-los. A partir da linguagem deles, falar com eles. Justamente. Então, o que ocorre? Os padres vão começar a valorizar, a partir de 64, as festas. Os arraiás, os santos populares. E por esse movimento, eles vão trazendo Jesus nesse diálogo. Agora, o que ocorre na minha leitura, na minha interpretação? Eu penso que, nos lugares onde eles se fizeram presente de maneira muito intensa, ali houve uma maior disciplina dessas atividades. Hoje não quer dizer que não existam mais arraiás, as festas populares existem. Por exemplo, o Melgaço, para mim, é um exemplo vivo de resistência. Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, lá em Melgaço, a folia de São Miguel Arcanjo ainda é viva e forte. Não tem nenhuma outra paróquia as folias. Elas existiram? Existiram. Mas a presença dos padres foi fazendo com que se avaliasse que elas deveriam acontecer de uma outra maneira. Mas lá se manteve? Lá se manteve. Mas por quê? Porque os padres só assumiram a prelazia lá a partir de 95. Em que já era uma outra leitura. E aí foram irmãs consagradas. Com freiras e tal. Hoje ainda existe. A minha leitura é essa. Foi um diálogo e também regado por conflitos. Dependendo da sensibilidade do padre e dessa orientação, isso foi se colocando. Hoje eu percebo que há um respeito grande, muito maior à cultura local. Mas sempre trazendo a perspectiva de Cristo na vida. Ok. Agora, Genoa, já estamos encerrando o programa. Eu queria saber uma coisa. Em que essa pesquisa mexeu com você, como pesquisador? Em termos de homem religioso ou não, não sei muito como é a sua história, mas como é que essa pesquisa engrandeceu você, enquanto pessoa? Veja só. Eu venho de uma formação humana, familiar. Meu pai era tocador de folias, músico, meus irmãos, minhas irmãs, meus tios. Então, nesse movimento religioso popular, de tradições populares, de muito santo, de muita festa, de muita folia. E depois, também sendo alfabetizado dentro dos sacramentos, conhecendo mais a Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, vindo de uma família que também tinha um diálogo com os pajés. Não tanto com os pais de santo. E, à medida que eu fui estudando, tem um dado muito importante. Como historiador, eu não me tornei alguém que não acredita em Deus. Porque, muitas vezes, acontece isso. Acontece isso. Eu acredito em Deus. Eu acredito nessa força. Mas, eu tenho uma cabeça mais ampla. Eu penso que as diferentes religiões, elas dizem muito dessa crença e nós devemos respeitá-las. Por exemplo, eu vou a terreiros, como pesquisador. Eu vou, eu diálogo com os pajés. É, porque você tem que pesquisar. É, justamente. O pesquisador tem que ter esse... Entendeu? E, em todos que eu vou, ter uma leitura da minha vida. Da visão de mundo. Que eu respeito muito. Entendeu? Então, o que que a pesquisa me trouxe? A orientação, o ensinamento, a lição de que, primeiro, a trajetória desses padres, nesses mais de 80 anos de presença, foi uma trajetória muito rica, complexa. E que eles contribuíram, eles mudaram também essa cultura e sofreram mudanças. Ok. O Dom José não consegue mais voltar pra Espanha, diz ele. Ele já se diz que é uma arajora e quer morrer aqui. Vejam como que pegou a cultura local... Na vida desse homem. Nesse homem. Né? E eu acho que ele vai também terminar os dias aqui. Se como muitos terminaram aqui. Certo. E, outro lado, você tem mais humanidade de estudar práticas religiosas quando você não é defensor daquela prática ou adepto daquela prática. O respeito. Essa ideia da tolerância religiosa, do respeito à diversidade religiosa. Isso, pra mim, foi uma grande lição que ficou. E eu aprendi a dialogar, inclusive, com os outros. Que legal. Muito bem, professor Genoa. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Se eu pudesse, em casa, acho que seria assim como eu. Gostaria de mais um bloco, mais um bloco. Mas a diretora não deixa continuar mais um bloco, né? Falaríamos até meia-noite aqui. Queria agradecer a sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso na sua trajetória como professor, como pesquisador. Também você está no arquivo público, né? Como diretor. Hoje, como diretor do arquivo público. Sucesso lá no seu trabalho. Obrigado pela sua participação. Trinta segundos para as suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer, na verdade, à TV Nazaré e ao programa Janela Aberta, pela oportunidade de socializar. A gente, como pesquisador, a gente estuda, se empenha. E esse ato do escrever é muito solitário. Então, a oportunidade de contar, de discutir, faz com que também a gente possa refletir sobre o nosso percurso. Então, primeiro, eu agradeço a oportunidade. E agradeço também muito aos padres agostinianos, a todos que me ajudaram nesta pesquisa, que acreditaram, que apostaram. E, assim, em nome do D. José Luiz Ascona, que, na verdade, orou muito, rezou muito, torceu muito para que essa tese se consolidasse e fosse uma tese que, de fato, trouxesse essa história do ponto de vista da sua experiência humana e religiosa na Amazônia. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um outro Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.